Uma ex-militar irlandesa foi declarada culpada nesta segunda-feira de pertencer a uma organização terrorista. A justiça determinou que a mulher prometeu lealdade ao grupo jihadista Estado Islâmico, ao qual se uniu durante uma viagem à Síria em 2015. O juiz do Tribunal Especial Irlandês, Tony Hunt, decidiu que Lisa Smith, de 40 anos, viajou conscientemente para a Síria em uma área controlada pelo EI. Smith é acusada de ter se unido ao Estado Islâmico e ter se instalado em Raqqa, na Síria, quando a cidade estava sob controle do grupo terrorista. Também responde por ter se casado com um britânico que participou das patrulhas armadas do grupo. A defesa afirma que a simples presença da ré em uma área controlada pelo EI não faz dela um membro da organização jihadista. A sentença efetiva será anunciada em 11 de julho e, até lá, a ex-militar vai permanecer em liberdade. Também nesta segunda-feira, um tribunal iraquiano condenou à morte um líder do grupo Estado Islâmico, considerado o principal responsável por um duplo ataque e suicida que deixou 32 mortos e 110 feridos em um mercado de Bagdá, em janeiro de 2021. Em 21 de janeiro do ano passado, um homem-bomba detonou os explosivos entre vendedores e transeuntes no mercado da Praça Tayarã. De acordo com o relato dos fatos feito na época pelo Ministério do Interior, um segundo homem se explodiu logo depois, enquanto os presentes socorriam as vítimas. Durante a investigação, o criminoso confessou pertencer ao EI desde 2012 e disse que havia planejado ataque equipando os dois homens-bomba. O atentado causou comoção porque ações do tipo se tornaram cada vez mais esporádicas após a derrota do grupo terrorista no Iraque no final de 2017.